Olá! Tudo bom? Tudo bom! Licença! Eu vou... Preparar! É que eu trouxe pra você! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Thank you! Claro que eu preciso! Obrigada! De nada! Parabéns! 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 Feliz aniversário! Quantos aninhos? Quantos aninhos? Quantos aninhos? Quantos aninhos? 2... 7... 27? Meu Deus! Ela é muito boa! Tchau! Tchau! Oi! Hoje é minha aniversária! Assim... Eu... Eu preferi meus... So little things! Eu acho que... Eu acho que... Eu vou fazer... Para eles... Se quiser! Essa é a primeira vez que eu faço... Party... Meu aniversário... No Brasil! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom! Licença! Eu vou... Preparar... Eu trouxe pra você! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Obrigada! Eu espero que goste! Muito fofo! Obrigada! De nada! Parabéns! Parabéns! Feliz aniversário! Quantos aninhos? Quantos aninhos? Quantos aninhos? Você... Você sabe a câmera? Meu Deus! Ela é muito boa! Você tem muito sede! De nada! De nada! De nada! Você vê se você gosta dela! E cadê a água? A... Tec shower! Ah! Oh meu Deus! Cuti cuti! Cuti cuti! Oh! Eu nunca vi isso presencialmente! Sabia? Uma dessas? É a primeira vez! A placa! A placa! Sim! Que legal! Silver button! Eu... Postei hoje... Seus vídeos! Sério? É que não é! É muito bonitinho! Eu vou fazer... Seus partes! Meus seguidores... Dizem que... Parabéns... Têm amigos brasileiros! Ah! 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 F概 4,16p! Ah! Nossa! Música Ah! Música Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa própria querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Despedido? Ai, não. Vale o pedido pra ninguém, senão ele não realiza. Eu tava pensando em ir, mas a gente veio pra Curitiba, né? Ana, não. Mais caro que eu tô aqui. Nossa, tá muito mais caro. Medo dessa faca? O que? O medo dessa faca, meu pai. É, por a carne. A gente tá aqui, não pensa assim. Fofo, meu Deus. Nosso bolo tá quase bom. Não vai ser hoje que eu utilizo. Acho que eu vou mudar a carne. Eu acho que vai. A vida é melhor. Nossa, super. Ai, que bonitinho. Que tia, sem base. Ah, então tá bom. Tchau, isso daqui. Ai, obrigada. Eu não sei sabor de... Isso, eu não sei... Ai, é bom. Bom? É muito bom. É muito bom. É magia. O bolo muito parece... Bolo de canhão. Sério? É, assim. Hum! Eu queria muito experimentar. Não, não. Tá muito bom, é de péssimo. Eu não gosto de incomodar da pessoa. E de ser você que é... Muito obrigado. Sim, também é bizarro. Eu acho que eu sou... Eu sou o bolo de canhão para a minha cidade. E é isso. Não. Fica na mão. Fiques entrando. Eu não vejo nada saindo. Não, não. Gente, então... Vocês gostariam de cumbuíndo, então? Sim, por favor. Se precisar de ajuda, por favor. Não, olha. Sou descansada. Ah! Ai, foi... Ai, foi... Isso aí, a gente vai que, tipo, formule. Ai, meio... A gente salga de morrer. Eu vou ir um dia fazendo mal. Nossa! Isso não é uma coisa. Vai um pouco picante, por ter dado. Tudo bem. É, arroz vai... A chásco, japonesa, arroz e tudo bem. Ok, tudo perfeito. Meu Deus. A gente vai experimentar. Está bem acertando. Começa a gostar mais dele. Eu e o que também é feito. 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 Ah, sei o que está procurando. Ah, enfim. É feito. Assim, não. Mas eu e o que também é feito. Eu e o que sempre tem muito serviço. Sabe, com todos? É, ficando... Não quero ficar se matando à toa. Gente... Tá acabando com todo respeito, só porque eu e o que vai. Não quero ficar se matando. Oi, você gostou do nosso churrasco? Não quero. Sim, eu e o churrasco. É isso aí? É. Nossa, eu esperava bem mais. Ai, mas ele tem que só... Entendi porque eu não gostaria, amiga. O quê? É isso. Eu vou tatuado, eu tenho que mostrar as tatuagens. Tá, gente. Eu vou tatuado. Eu tenho que mostrar as tatuagens. Eles vão fazer as tatuagens. Não, eles vão fazer as tatuagens. Não, eles vão ver as tatuagens. Não, eles vão ver as tatuagens. Mentira. Ah, eu vou deixar falar. Tem uma música, eu sempre vim para nós. Tá, tá. Eu souchei. O meu churrasco, é o meu churrasco. Porque você não tem aqui? Eu souchei. Eu souchei. Queimpeu. Tá. Não, isso é só. Eu vou tatuagem. 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 Eu vou tatuagem , eu vou tatuagem e eu vou tatuagem. E por que eles não sabem, gente? É um monstro, né? É, é um monstro, né? Como é que tá com esses... Cair de saco sozinho? Ah, eu sei! É tipo diferente, assim, né? Gente, vai aqui, pessoal! Foi você! Pega, véi! Você gostou isso? Só que agora... Não sei o que aconteceu... E o que vocês gostariam disso? Ai, que bom! Você vai gostar do seu! Nossa, esse aqui é um pouco! Nossa, tá difícil! Você pode primeiro comer isso, e depois também... Acho que é esse! Esse aqui é esse! Eu não sou uma pessoa que consome muito... Pode aparecer? É um mochila! Ai, muito! Quem é melhor? O que que passa? Quem é melhor! É o que que é que passa, então! Cosmo? Tipo... Desastresar! É uma coisa que eu estou a fazer antes de começar! É tão triste! É um que para a gente! É um vermelho de amor! É o que é que não é que você está a caro, né? Meu Deus, gente! Obrigado, meu Deus! Desculpa primeiro, porque é muito spicy para vocês e tal. Não, não, não. Sim, é doze. Eles não colocam tempero no arroz. Cara, é muito bom! Meu Deus, meu Deus! É muito bom! Muito feliz! É difícil fazer ou não? É difícil fazer? É normal. É fácil. Eu sou obrigada a dizer que eu gostei muito mais de uma coisa doce. É assim, eu não faço. Prefiro agora, né? É só evitar o dia. Qual é o nome da história? Não sei. Eu sou aprender no YouTube. Nossa, eu adorei esse franguinho gigante. Comigo super com a loja. Comigo super com a loja. Muito obrigada. Com o chiquinho? Hum? Chiquinho? Na verdade, temos molho tradicional. Mas eu não tenho agora. Então eu só usei temperos brasileiros. É. Eles têm vários assai dishes, né? Sim. Mas é melhor. Mas é química. É. 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 picante, mas eu achei que era um picante e realmente ardia muito. Mas eu gostei. Oh, obrigado. É. É um picante que só adormece de boca a boca. E eu gostei muito. Meu Deus. Hum. Muito bom. É. Cara, você come sempre todo dia. Sim. Ai, querida boa. É. 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 Espera aí. É. Ele comendo muito. Ok, ok. É. 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 Muito bom. Muito bom. A gente gosta de fritar no chão. Sim. Amei. Privilegiado. Privilegiado. Exato. Pensei a mesma coisa, mas eu não falei. Nossa, mano. Que delícia. Estou muito feliz. Ver vocês comerem muito bem. Nossa, muito bom. Boa mesmo. Uma doce agradável. Hum hum. Essa ideia é tipo uma mistura. Com a Brasileira, né? Sim. Coreana. Coreana. Agora. 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 Tá bom. Tá bom. E você fez pra mãe dele? Fez esse aqui pra mãe dele? Ela fez outras coisas. É. Mas ela adorava. Com a Brasileira. É. Fiz muitas camadas, né? Tinha lá que ela fazia, a gente ia de permeta e a gente morria. Tocina, irmão. Passava mal. Caralho. Obrigada, Willi. Até mais. Obrigada, Willi. Ah, triste. Temos que ir. A hora de ir embora se vestir bem. Sempre. Sempre. Fazer o quê? Foi divertido. Foi. 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 A gente geralmente. Se a gente for jogar o jogo game, fazer qualquer coisa juntos, a gente chama vocês e a gente comem no dia. Ah, você também. Também. Meu modelinho. Ana. Você gostou. Você gostou? Você pode. Você pode comer. Vocês não comem muito? É, gente. Você pode. Meu Deus. Vocês são realmente brasileiros. Essa é a música mais triste, né? Pedro, saudável, espero que seja feliz sempre na cidade Trabalho bem, foi muito divertido conhecer você Maravilhoso, foi ótimo! Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada Obrigada por estar aqui Vocês são muito fofos, gente Foi muito bom Obrigada Foi muito bom, antes de fazer o som, vamos repetir Um beijo Tchau, tchau, abraço A gente se conversa, hein? Tchau Eles têm que trabalhar e têm que estudar Muito divertido, né? Já a saudade Então, gente Então, gente É isso Eu fui muito divertido, meu aniversário com você Meus amigos brasileiros E do forfeito Foi legal Eu nunca vou esquecer Eu nunca fiz algo antes Sim Foi muito divertido Tchau 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 Tchau